Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre um trem de alta velocidade entre Campinas e São Paulo que promete fazer o trajeto em uma hora. Será que vai funcionar isso daí? Olha só, pode atingir até 150 km por hora. Será que vai sair do papel esse negócio? Vocês estão dizendo que vai. Que em 2031 deve estar começando a funcionar. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por me arrepender de ter feito o L e agora e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Isso daqui é tudo o marco ferroviário que o Bolsonaro aprovou no governo dele. Vocês lembram disso? Antigamente aqui no Brasil, a linha férrea, a linha de trem, era concessão. Ou seja, o Estado decidia onde ia passar a linha de ferro, a linha férrea. E aí ele licitava isso, fazia uma licitação para conceder aquela linha para alguém da iniciativa privada. Isso gerava o problema que a coisa toda ficava muito lenta. Porque até o burocrata estatal decidir fazer o projeto, é contratar o projeto, é contratar licitação, aí tem que fazer a licitação e coisa e tal. Então, a gente chegou na tragédia que nós temos hoje no Brasil em termos ferroviários. Praticamente ninguém usa trem no Brasil. Não tem trem aqui no Brasil. Tem uma meia dúzia de linhas funcionando para levar, tipicamente levar minério de ferro de minas para os portos. Algumas para levar soja também para porto. Mas uma malha ferroviária de passageiro simplesmente não existe no Brasil. Tem nas grandes cidades também, São Paulo tem a CPTM, aqui no Rio tem a Supervia, em algumas outras cidades também tem trens, mas assim, é meia dúzia de linha, nada significativo. Em outros países você tem uma quantidade enorme de linhas de trem, por quê? Porque é o regime que agora existe no Brasil. Agora o marco das ferrovias que o Bolsonaro aprovou mudou o regime para autorização. O que significa isso? Você, meu amigo, faz o seu projeto de linha de trem onde você quiser. Tudo que você precisa fazer é pegar esse projeto e autorizar isso com o governo. Se o governo te autorizar, você vai lá e constrói depois esse negócio. O governo não tem nada a ver com isso. Você consegue financiamento, você paga o financiamento e tudo mais. E daí, olha só quantas coisas... Parece que já tem mais de 70 ferrovias sendo construídas no Brasil justamente nessa mudança de mecanismo de concessão para autorização. Quanto mais livre você deixar o mercado funcionar, melhor ele funciona. Olha que maravilha. É verdade que a maior parte das linhas de trem ainda é de carga. E faz sentido isso, na verdade, num país tão grande quanto o Brasil. A gente tem uma necessidade tão grande de carga, de transporte de carga, principalmente dos grãos lá do centro-oeste para os portos e coisa e tal. Olha que maravilha. Deixa o pessoal construir. O governo só autoriza. Mas tem surgido também algumas propostas de trens de passageiros. E, por exemplo, um deles foi justamente entre Rio e São Paulo. A gente já falou dele aqui. Lembra o trem bala que a Dilma queria fazer? Que enterrou não sei quantos bilhões de reais numa estatal. Criou uma estatal para isso. Fez um monte de coisa. E nem o projeto ficou pronto. Nem o estudo inicial para fazer o projeto ficou pronto. E gastaram bilhões e bilhões nesse negócio. E a Dilma falando que ia estar pronto para a Copa do Mundo ou para a Olimpíada, não lembro. E, lógico, passou a Copa do Mundo, passou a Olimpíada e não ficou pronto o negócio. Nem nunca deixou. Nunca chegou a ter um projeto finalizado no final das contas. Agora, já tem uma empresa que pediu autorização para construir também uma linha de feria entre Rio e São Paulo de alta velocidade. Fez um projeto muito mais simplesinho, sem entrar dentro da cidade. Porque o grande problema do projeto da Dilma era esse. Que você tinha... Chegar no centro do Rio, chegar no centro de São Paulo, é complicado para caramba. Porque não tem espaço para você passar uma linha de trem ali. Ou você vai no subterrâneo, ou você vai gastar os tubos para desapropriar a área para chegar lá. Esse cara fez o certo. Botou a coisa na beirada e depois você faz o resto do trajeto em ônibus ou em qualquer outro meio que tenha dentro da cidade. Enfim, se vai funcionar ou não, não sei. Ou talvez, depois que essa primeira parte ficar pronta, tem mais chance de conseguir o restante do trajeto. E embora o marco ferroviário seja principalmente para empresas privadas criarem novas estações, novas linhas de trem, isso também ajudou empresas públicas a fazer esse tipo de processo. Por quê? Porque simplificou todo o processo de construção dessas linhas férreas e de concessão, se for o caso. Então, esse caso aqui de São Paulo a Campinas é um caso diferente. É um caso da empresa privada mesmo. É a própria CPTM que está querendo fazer esse trem desde São Paulo até Campinas. Qual que é a ideia deles aqui? Tem aqui a linha, já tem uma linha, a chamada linha 7 Rubi da CPTM, que já vai aqui da Barra Funda, que é no centro de São Paulo, vai até Várzea Paulista, até Jundiaí. E aí, o que eles vão fazer nessa coisa é, primeiro, a extensão dessa linha para chegar até Jundiaí. Eu não sei até onde é que vai, acho que Francisco Morato vai. Não sei se vai até Campo Limpo Paulista. Enfim, de qualquer forma, chegaria até Jundiaí. E daqui, pegaria o trem intermetropolitano que vai operar entre Jundiaí e Campinas e teria só três paradas. Louveira, Vinhedo, Valinhos e chegaria em Campinas. Então, isso daqui, o valor total seria R$18,45 aqui desse trecho. Então, ou seja, seria o valor da tarifa. Você pagaria o valor da tarifa da CPTM normal até Jundiaí e depois R$18 para chegar até Campinas. Tudo de trem, né? Olha que maravilha. Se funcionar, vai ser muito bacana, né? E esse tique, que é o trem entre cidades, que ligaria Jundiaí a Campinas, né? Andaria até 150 km por hora. É um trem rápido, tá? Não sei se chega a ser o trem bala, porque acho que trem bala é maior do que isso, a velocidade. Além disso, eles estão prevendo uma viagem expressa, que seria assim, ao invés de você ficar parando em todas as cidades, você pegaria o trem aqui na Barra Funda e esse trem específico passaria direto nas estações todas, só pararia em Campinas. E daí seria mais rápido, mas o preço seria maior. Você pagaria 60... quanto é o valor aqui? Tem o valor aqui embaixo. R$64,00 por passageiro. Então, assim, me parece legal. Me parece interessante a coisa. Tomara que isso realmente ajude a fazer essas ferrovias. Isso é uma coisa que ajuda todo mundo no final das contas, né? Olha que grande coisa foi feita pelo Bolsonaro de libertar essa questão da construção de ferrovias. Não precisa botar dinheiro, não precisa fazer nada. É só liberar que o livre mercado faz sozinho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.